Eu sou o Vasqueira, hoje falaremos sobre mais uma contratação, Guilherme Xavier, também conhecido como Xavier, 23 anos, formado nas bases do América Mineiro, com passagem do Atlético Mineiro e hoje jogando no Ituano de São Paulo. Portanto, está vindo para somar e também para contribuir para a nossa equipe. Confira mais detalhes nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto